Música Nesta edição do triátilo vamos a Vila Real de Santo António para assistir ao Campeonato Nacional de Clúbios. Vamos ainda perceber o crescimento do triátilo nos últimos anos. Os números são impressionantes e mostram que esta modalidade é cada vez mais procurada por atletas de competição, mas também por amadores. Vila Real de Santo António recebeu o Campeonato Nacional de Clúbios de Triátilo, a primeira prova de clubes da época. Por esta altura do ano, Portugal é um dos poucos países europeus que reúne as condições ideais para a realização desta prova. Para nos acompanhar nos comentários deste magazine temos mais uma vez Bruno Salvador, selecionador nacional. Olá Bruno. Olá Diana. Bruno, o triátilo de Vila Real de Santo António é uma prova qualificativa para a Taça da Europa de Quarteira, não é? Sim, Vila Real e o triátilo da altura, que foi organizado uma semana antes, são duas provas qualificativas para a Taça da Europa de Quarteira, tanto na prova de Elite como na prova de Júnior. Este ano foi possível ter duas provas de qualificação, o que permite aos atletas prepararem-se perfeitamente para estas duas, estando daqui a três semanas em grande forma para o triátilo de quarteira, que é uma das provas mais importantes que temos no nosso calendário internacional e nacional. Estamos a ver imagens do Parque de Transição de Vila Real de Santo António. Como é que foi a participação nesta prova, Bruno? A participação foi massiva, porque esta é uma das provas mais importantes do calendário, é o campeonato nacional e teve a participação de cerca de 300 atletas e fez com que os clubes viessem ao Algarve participar e lutar por este campeonato. Além disso, tivemos a participação de quatro atletas olímpicos, o que faz com que esta prova tenha aumentado muito de competitividade. E já temos os atletas na praia a começar os preparativos para iniciar a prova. Vamos então olhar para o percurso desta prova de Vila Real de Santo António. A começar, os triatletas percorrem 750 metros no segmento de natação, numa volta, num dia bastante ameno, o que ajudou os participantes a não sentirem a água tão fria do Algarve por esta altura. Seguiu-se o ciclismo, um trajeto de 19 km e 200 metros percorrido em duas voltas, num percurso maioritariamente plano. Apesar disso, sentiu-se algum vento, o que não ajudou na participação da disputa deste segmento. E por fim, a corrida com 5 km distribuídos em duas voltas, com a meta final já à vista. E já vemos os atletas na praia para fazer o aquecimento. A poucos minutos de entrar na água, Ana Filipe Santos falou sobre os objetivos para este triatlo. Fazer o meu melhor, chegar o máximo à frente possível. Nós estamos muito cansados, vemos um planeamento de treino muito forte, muito rigoroso. Se tivermos alguns percalços, é de hora o melhor, do início ao fim. Às 9 horas e 30 minutos, em ponto, a partida da prova feminina para o primeiro segmento da natação. As triatletas entram na água e Pâmela Oliveira, do Águias de Alpiarça, juntamente com Helena Carvalho, conquistaram desde logo alguma vantagem relativamente às restantes participantes, não foi assim? A Pâmela e a Helena são muito fortes na natação e então saíram logo muito rápido com o objetivo de criar logo diferenças no grupo, porque isso depois no ciclismo ia fazer diferença. Se conseguissem chegar à primeira boia com alguma vantagem, conseguiam criar grupos mais pequenos e desta forma poder escolher quem ia trabalhar com elas nesse segmento do ciclismo. Já a Ana Filipe Santos, que é uma atleta que tem menos passado desportivo na natação, perdeu algum tempo neste segmento? A Ana Filipe Santos, a natação é o calcanhar daquiles e por isso tem trabalhado muito nesse segmento, tenta sempre ganhar alguma vantagem porque poucos segundos na natação que se possam perder podem tornar-se em verdadeiros minutos no ciclismo. e por isso ela tenta sempre nadar com o máximo que consegue, perdendo o menos tempo possível e tentando integrar nos grupos para conseguir depois minimizar essa diferença. Bruno, qual dirias que será a parte mais difícil neste segmento? Devemos estar a aproximar-nos da boia? Há sempre alguma confusão nesta parte, não há? As boias é sempre a parte mais complicada para os atletas. A partir deles saem todos juntos, acaba por haver aquelas diferenças, todos saem com muita força, depois até à primeira boia não se conseguem fazer grandes diferenças e depois é na boia onde se sente em que todos querem cruzar naquela linha e depois acaba por haver mais contacto. E poucos minutos depois da partida feminina, vemos os participantes masculinos na praia a realizar os seus últimos exercícios de aquecimento. Bruno, como é que foi a disputa na água da prova masculina? Foi igual e ainda pior, porque eram mais atletas e cada vez mais o nível está muito igual na natação. Eles acabam por ter de fazer até à boia cerca de 200 metros. As diferenças quando chegam à boia são muito pequenas, como podemos ver aqui nas imagens, parece um verdadeiro turbilhão dentro de água. E eles próprios quando chegam à boia sentem essas dificuldades, porque acabam por bater e terem contacto com outros atletas. Eles não procuram intencionalmente tocar no atleta, mas não têm por vezes hipótese e torna-se uma verdadeira confusão. Mas é talvez no segmento de natação o momento principal, chegar à primeira boia, poder cruzar a boia sem ter grandes problemas, o que permite continuar a nadar sem ser perturbado pelos adversários. E como vemos aqui, aquilo que estávamos a falar, eles tentam ao máximo, aceleram o batimento de pernas e tentam sair da boia o mais depressa possível. E aqui é notória confusão criada na primeira boia e faz grande diferença aqui no triátil. Apesar disso, vemos já aqui um atleta a destacar-se? Sim, aqui vemos o Pedro Gaspar. O Pedro Gaspar é muito forte na natação, ele é seguido pelo Rui Tenrinho. Atletas muito fortes na natação tentam fazer a diferença logo aqui, para depois criar os pequenos grupos no ciclismo. Mas o que acontece é que outros que acabam por ir mais à vontade, preferem não puxar neste segmento e aproveitar a esteira dos pés dos atletas mais fortes. E desta forma, proparem um bocadinho o esforço, para depois poderem, noutros segmentos, trabalharem e poderem tirar vantagem de se terem poupado neste segmento. Duarte Marques, atleta olímpico, em 2008, estava confiante antes da partida na prova e queria contribuir para um bom resultado da equipa. O objetivo principal hoje é a equipa, a primeira prova do Campeonato Nacional para equipas. Nós, nos masculinos, o ano passado fomos segundos, nas mulheres ganhámos. O nosso principal objetivo é ganhar o título nacional. Portanto, hoje começa a luta. O ano passado começámos mal, acabámos bem, deu para o segundo lugar. Este ano queremos começar da melhor maneira. Já no fim da natação, Pedro Gaspar, Rui Tenrimo e João Silva eram os primeiros a chegar ao parque de transição para iniciarem um segmento de ciclismo de 19 km e 200 m. João Silva, com uma transição muito rápida, não permitiu que os seus adversários colassem, não foi assim? Foi. O Rui Tenrimo e o Pedro Gaspar perderam um bocadinho de tempo a tirar o fato. Não se vê nas imagens, mas foi o que aconteceu. E não conseguiram juntar-se logo ao João Silva, que tinha como objetivo fazer um grande teste aqui nesta prova. e o João saiu com toda a força para o ciclismo, não se preocupando se tinha atletas para trabalhar ou não. Voltamos à prova feminina, com Pamela Oliveira a isolar-se e a percorrer os quase 20 km de ciclismo completamente sozinha. Bruno, o que é que as restantes atletas fizeram ao longo da prova para tentar alcançar a Pamela? Elas acabaram por nunca alcançar a Pamela. Elas trabalharam muito em conjunto, mas depois, como era uma prova de seleção ao mesmo tempo, acabam por sempre resguardarem-se um pouco, olham umas para as outras e ninguém quer trabalhar quando se forma um grupo muito grande. E dessa forma, a Pamela acabou por também beneficiar desse fator e fez com que ela ganhasse importantes minutos para o grupo perseguidor. Mesmo assim, mais atrás formou-se um pequeno pelotão que ia em perseguição da Pamela e foi aumentando, acabando por chegar ao segundo parque de transição com um grupo compacto de atletas atrás dela, não foi assim? Sim, o grupo trabalhou muito. Trabalhou muito, foi como eu já tinha referido. Eles trabalharam com o objetivo de não perder tempo, mas as suas preocupações estavam em poder conquistar um lugar do pódio e como havia ainda lugares aqui dentro deste grupo por decidir, acabaram os atletas por se resguardar um pouco. Vemos então na imagem o pelotão de que falávamos. Quais são os principais atletas que formam aqui este pelotão e que costumam estar a frequentar estas competições, Bruno? O engraçado desta prova é que ali naquele pelotão estavam tantos atletas como cadetes, júniores, sub-23 e elites. Todos eles tinham objetivos dentro da prova, dentro dos seus escalões e procuraram tirar vantagem desse facto. Vemos, por exemplo, aqui a Ana Filipe Santos ainda a tentar trabalhar com o Vera Vilaça, que não conseguiu aqui nesta prova um segmento de natação muito bom, mas no entanto trabalharam as duas em conjunto e conseguiram se aproximar do primeiro grupo. Já aqui falamos que esta prova teve muitos participantes, um crescimento que se tem vindo a notar em todas as competições. Vamos ver alguns números que mostram a grande evolução de praticantes desta modalidade. O triatlo nacional não para de crescer em número de praticantes. Os bons resultados dos triatletas nacionais além fronteiras têm sido um bom cartaz de promoção da modalidade e apesar das contingências financeiras de clubes e federação, a verdade é que o crescimento do número de praticantes tem sido na casa dos dois dígitos. Temos crescido de 10% ao ano, aumentámos de 2012 para 2013, passámos de 1.800 para 2.000 atletas, no ano passado fechámos com 2.200. Em número de clubes temos aumentado também 10% ao ano. Este ano já atingimos um novo recorde de clubes, temos neste momento 91 clubes licenciados, estamos com 1.800 atletas licenciados e ainda não começámos a época do triatlo, portanto estamos convencidos que este ano vamos crescer novamente. Em relação a este crescimento, notar que o maior número de praticantes é do sexo masculino, apesar do esforço federativo para o crescimento da modalidade entre as praticantes do sexo feminino. Já geograficamente, a maior concentração de atletas está localizada na Grande Lisboa, com 30,39% dos federados, seguida então por Santarém com 13,79%, enquanto a Ilha da Madeira ocupa a terceira posição com 11,06%. Já a cidade de Setúbal tem inscritos na Federação de Triátil de Portugal 7,79% federados, sendo seguida pela cidade do Porto com 6,71%. A levar em linha de conta os números deste início de ano, a Federação de Triátil de Portugal não tem dúvidas que ao longo de 2015 vai registrar um novo recorde de praticantes. De volta ao Triátil de Vila Real de Santo António, como é que corria a prova nesta fase, Bruno? Vemos aqui alguns atletas ainda a saírem do par de transição para o ciclismo, atletas um pouco mais atrasados, enquanto esperavam-nos neste momento que o João Silva e o grupo pudessem chegar aqui ao retorno para tentarmos perceber se o João Silva já tinha sido apanhado ou não. Aqui está o João Silva na imagem, ele que na segunda volta deste segmento viria a ser alcançado pelo seu colega de equipa, o Bruno Paes, o que acabou por ser uma grande ajuda para o João. Sim, este trabalho de equipa é muito importante dentro do grupo. Isto era um campeonato nacional de clubes, então os clubes levavam a sua estratégia. Vemos aqui o João Silva acabar a primeira volta, ter a oportunidade de olhar para o grupo e poder, juntamente com os treinadores que estão à beira da estrada, definir a estratégia. E vemos aqui o momento em que Bruno Paes aproveita o retorno, um local um pouco mais apertado, e força uma saída do grupo, tenta fugir ao grupo e só um atleta consegue ir com ele, o João Ferreira, e que desta forma consegue, um pouco mais tarde, chegar junto do João. Bruno, de que forma é que a ajuda do Bruno Paes acaba por se revelar muito importante na prova do João? Não podemos esquecer que o Bruno Paes é um atleta olímpico, por duas vezes, foi em 2008 e em 2012. E foi também, dominou o triátil durante 10 anos em Portugal e é considerado um dos melhores ciclistas a nível mundial no triátil. E aqui tinha como objetivo poder chegar ao pé do João sozinho, trabalharem os dois em conjunto para ganharem tempo e ganharem dessa forma vantagem importante para a equipa. E aqui vemos o João ainda à espera do Bruno, enquanto outros atletas, como o Eduardo Marques, também atleta olímpico, em 2008, tentava ajudar o grupo todo para conseguir diminuir esta vantagem. Aqui um grande trabalho entre duas equipas, do Alpearsa e do Benfica. Nesta fase já vemos, então, o Bruno a ultrapassar o João? Sim, o João e o Bruno acabaram por trabalhar em conjunto. Vemos que é notório o esforço dos dois atletas. Bruno Paes a conseguir dar tudo o que tinha para conseguir levar o João mais descansado para a corrida, porque os tempos dos três primeiros atletas da equipa seria muito importante para conseguirem atingir o pódio mais alto. Fiz um ciclismo forte para tentar ajudar o João Silva e depois fui correr ao início com mais dificuldade, mas depois consegui recuperar e consegui ajudar a equipa. Uma ajuda que se revelou fundamental e que o companheiro de equipa, João Silva, acabou por beneficiar quase até ao final do segmento de ciclismo. Só tenho a agradecer aos meus colegas, uma vez que isso era uma competição por equipas e ao longo do segmento de ciclismo foram, portanto, encalçadas e tentaram dar-me o maior folga e avanço possível para depois conseguir ganhar algum tempo na corrida. E já vemos os primeiros atletas masculinos a chegar ao parque de transição, depois do segmento de ciclismo. Esta também é uma fase muito importante, quanto menos tempo se perder aqui, mais tempo se ganha no resto da prova, certo? Sim, é muito importante sair do parque logo com um andamento forte, porque as diferenças muitas vezes mantêm-se até ao final da corrida. Atletas muito iguais acabam por correr quase o mesmo e as diferenças dentro do parque de transição por vezes mantêm-se até ao final da prova. Já vemos na imagem a prova de ciclismo feminina, que ainda estava a acontecer. Aqui, Pâmela Oliveira a chegar ao parque de transição, ela é muito forte em todos os segmentos. A Pâmela é uma atleta olímpica, não podemos esquecer isso. E nós em Portugal temos atletas júniores e sub-23 que estão neste momento a crescer e a dar os primeiros passos no panorama internacional. E por isso a Pâmela aproveitou aqui o facto de ter conseguido fugir no ciclismo para fazer a diferença e sair para o último segmento muito forte e manter essa diferença. E como é que foi a disputa destes 5 quilómetros de corrida? A Pâmela acabou por ir ganhando terreno às outras atletas, principalmente às júniores e sub-23. A Ana Filipa Santos, que acabou por vir no grupo perseguidor, à Pâmela acabou por nunca conseguir chegar ao pé dela. Ela ganhou-lhe algum terreno, mas não conseguiu chegar ao lugar de poder disputar a prova com ela. E vimos ali também no grupo dos primeiros, Ana Ramos, que é uma atleta de sub-23, mas que também acabou por surpreender. Sim, a Ana Ramos é uma atleta de exceção, assim como a Madalena Almeida e a Ali. Ambas estão a preparar a quarteira. Acabam por vir um pouco com muito treino nas pernas para esta prova, mas estão principalmente focadas a pensarem na prova de Taça da Europa de Quarteira. Nas imagens, Filipa Santos, do Águias de Alpiarça, que era seguida pelas esportinguistas Catarina Larsen e Liliana Alexandre, já no final deste segmento de corrida. Ana Ramos, a terceira classificada, a cortar a meta. Correu bem, em relação à semana passada, consegui sair melhor na água, consegui integrar um grupo de ciclismo, trabalhámos bem, senti-me bem, e depois na corrida também me voltei a sentir bem e consegui alcançar o terceiro lugar da geral. Ana Filipe Santos, do Águias de Alpiarça, acabou por conseguir recuperar o tempo do segmento da natação, terminando a prova na segunda posição do pódio. Acabou por correr muito bem, portanto eu saio sempre um bocadinho ainda atrasada da água, mas foi um bom teste. Ao meu ciclismo e à minha corrida, isto é um cenário que eu estou mais ou menos a antecipar na taça da Europa de Quarteira, e portanto eu sei que vou ter que fazer grande parte da prova sozinha, e portanto foi muito bom eu ter conseguido colar ao segundo grupo e depois ter saído para correr, e fui sempre a ganhar tempo para a frente, basicamente, foi bom. E a vencedora deste triátulo de Vila Real de Santo António, Pâmela Oliveira, a cortar a meta, a atleta terminou a prova com um grande tempo, numa hora e dois minutos. A prova correu bem, eu estive muito melhor do que na prova em altura, me senti melhor já, estou numa fase ainda de treino bem dura, e ainda estou encaixando as provas. Mas gostei muito da minha prova, e foi bom ganhar. Aqui temos o pódio das vencedoras, da classificação geral feminina. Primeiro lugar do pódio ocupado então por Pâmela Oliveira, o segundo lugar foi assegurado por Ana Filipa Santos, com um total de uma hora, três minutos e onze segundos, e por fim, Ana Ramos, no terceiro lugar do pódio, com um tempo final de uma hora, três minutos e trinta e cinco segundos. Por equipas, o Águia Jalpiarça venceu a prova feminina, o Sporting Clube Portugal ocupou o segundo lugar da classificação final, e a fechar o pódio está a equipa, tela performance nos bolonenses. Na corrida vemos já alguns atletas a saírem para percorrer os cinco quilómetros. Como é que correu este segmento, Bruno? O João Silva acabou por sair muito forte, tomou logo a liderança, vinha um pouco mais descansado com a ajuda do Bruno Pais, enquanto que o Bruno Pais e o João Ferreira tentavam manter o andamento para não serem apanhados pelo grupo de trás. O que acabaria por acontecer, porque a diferença não foi assim tão grande, e então o grupo, alguns atletas bons corredores, acabaram por ultrapassar o Bruno Pais e o João Ferreira, que faziam tudo para fechar as suas equipas. Nesta fase, a ajuda dos companheiros de equipa também acaba por se revelar muito importante. Sim, de facto, vemos aqui o Bruno Pais, que tinha acabado de trabalhar para o João Silva, e a sofrer um pouco para conseguir fechar a equipa, porque o somatório dos pontos seria importante para a vitória. E o João Silva, a aproveitar aqui o teste muito forte que fez aqui na prova, a ver como estava o treino que tinha realizado na corrida, forçou ao máximo os cinco quilómetros, ganhando cada vez mais vantagem. Às vezes vemos ainda algumas participantes femininas a correr, apesar de os rapazes terem saído um bocadinho mais tarde, alguns deles já apanharam as concorrentes femininas. Sim, a prova feminina partiu mais cedo, mas entretanto os homens, que são mais rápidos, acabam por apanhá-las, e o João Silva acaba por cortar a meta antes de Pâmela. E vemos aqui o atleta holandês e o espanhol, da equipa Portugal Talentos, uma nova equipa, e Gil Maia ainda a tentar ir na perseguição desses atletas, a ver se não perdia o lugar para eles. Enquanto Bruno Paes, que fechava a equipa do Benfica, tenta também chegar-se cada vez mais à frente. A diferença era pequena, de 20 segundos. E vemos aqui também Alexandre Nobre, que também fechava a equipa do Portugal Talentos. Estas duas equipas estavam em grande luta até à meta. Enquanto que o Benfica, com João Silva, com Bruno Paes e com Gil Maia, fecha a equipa e são os vencedores da prova. Decidimos começar a nossa preparação para esta temporada um bocadinho mais tarde, para dar tempo de recuperar todas as mazelas que tínhamos ferido o ano passado. Conseguimos fazer isso, mas obviamente vamos para esta primeira etapa do Mundial, em Abu Dhabi, conscientes que fizemos um bom trabalho até agora, mas que falta bastante trabalho para fazer, para chegarmos ao nível que ambicionamos. mas sempre na esperança de conseguir fazer já alguns pontos para que a posição na qualificação olímpica fique cada vez mais consolidada. O holandês Jorik van Egdom, na sua primeira prova disputada fora do seu país, assegurou aqui no Algarve a segunda posição do pódio. Sim, foi uma corrida, meu pódio não foi muito bom, mas meus braços eram muito fortes na bicicleta, então, quando eu saí na bicicleta, imediatamente estava no primeiro pack, mas foram quatro meninos em frente de nós no final. Os meus braços eram muito bons para correr, e eu saí na bicicleta e terminou o segundo, então estou muito feliz. Foi a sua primeira vez aqui nesta competição? Sim, foi a minha primeira vez aqui nesta competição fora do Nédelândia. Eu fiz alguns campeões europeus e world cups, mas não a campeão nacional. E, por fim, o espanhol António Benito, que demonstrou ser mais forte que os restantes atletas, e terminou a prova no terceiro lugar. Me ha gustado mucho la prueba, el agua está un poco fría, pero bueno, la bici super bien, me ha gustado mucho la organización, la competición, e espero volver a repetir correr en Portugal. E vemos aqui os três primeiros classificados da prova de Vila Real de Santo António. Destaque, então, para João Silva, com o tempo final de 54 minutos e 37 segundos, a 42 segundos terminou Jorik Vanegdome em segundo lugar, e em terceiro lugar ia fechar o pódio António Benito, que completou a sua prova com o tempo final de 55 minutos e 22 segundos. Nas equipas masculinas, o Sport Lisboa e Benfica venceu, a equipa do Portugal Talentos foi a segunda classificada, e o terceiro lugar foi para os Águias de Alpiarça. E foi assim a primeira prova de triátil de clubes desta época, com a participação de mais de 300 atletas de várias nacionalidades. No final desta grande prova em Vila Real de Santo António, o presidente da Federação de Triátil de Portugal mencionou a qualidade dos participantes desta competição. Estavam cerca de 300 participantes inscritos, tivemos aqui vários atletas espanhóis, tivemos aqui vários atletas brasileiros e os melhores nacionais. Tivemos aqui os nossos dois atletas olímpicos de Londres, tivemos aqui o Bruno Paes e o João Silva, entre outros atletas de grande nível. Esta prova serviu também para a observação, para a quarteira, portanto, para selecionar, e, portanto, foi um evento de grande qualidade, bem disputado e muito participado. Temos aí jovens com muita qualidade, com grande talento e com muita dedicação. Portanto, eu acredito que no futuro vamos ter novamente um lote de atletas a nível internacional. Já a vice-presidente da Câmara de Vila Real de Santo António falou da importância desta parceria com a Federação de Triátil de Portugal, que já dura há alguns anos e que vai ao encontro da aposta da Câmara Municipal na modalidade de triátil. Exemplo disso mesmo é a inauguração do novo centro de alto rendimento para o triátil, nesta cidade de Algarvia. No âmbito de uma assinatura do centro de alto rendimento, que é o complexo esportivo, portanto, os atletas vêm para cá treinar e depois temos estas provas e aceitaremos de bom grado a continuação das mesmas. Queremos agora apostar noutras modalidades, sem ser o futebol e sem ser o atletismo. E, portanto, uma das apostas é o triátil, com estas condições magníficas que temos para esta prática e sei que temos aqui os melhores atletas a nível do triátil. E aí 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 E aí